Você sabia que você pode quitar o financiamento do seu imóvel na metade do tempo, ou talvez até em menos tempo? Agora, será que essa realmente é a melhor opção? Depende. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu estou vendo um movimento, no YouTube principalmente, de vídeos de pessoas alegando, afirmando veemente que você pode amortizar o seu imóvel em até 3 anos, algo nesse gênero, e afirmando com convicção que essa é a melhor alternativa para todos os cenários. Será mesmo, gente? E só um detalhe, não tenho vínculo com bancos, não tenho vínculo com instituições financeiras, o meu canal é independente e a informação que eu trago aqui é simplesmente para ajudá-lo, eu não recebo nada para estar fazendo esse vídeo, então, pondere e assiste o vídeo até o final antes de tirar qualquer tipo de conclusão, tá bom? Então, nesse vídeo eu quero te explicar o que é amortização, como funciona a tabela saque para investimentos imobiliários, se vale ou se não vale a pena amortizar ou antecipar as suas prestações, e no final eu ainda quero te dar uma planilha para você poder calcular o seu cenário, combinado? Então, se você gostou do tema, fica até o fim que eu vou te explicar, tintim por tintim, bora lá. Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, se você não me conhece, eu sou o Paulo Boniatti, sou o criador do Saldo Zero, já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos balangandão para não perder nenhum vídeo, e também não se esqueça, deixa aqui aquele seu like e compartilha esse vídeo, principalmente com pessoas que estão sendo influenciadas ou enviasadas por vídeos rasos por aí, tá bom? Então vamos lá, como funciona o financiamento imobiliário? Estou me baseando no sistema SAC, sistema de amortização constante, que é o sistema mais comum utilizado aqui no Brasil. Esse sistema, ele tem algumas variáveis, primeiro, constantes, tá? Então vamos lá, a amortização, já vamos falar disso, a amortização é constante, a taxa de juros é constante, salvo se você no seu contrato tiver alguma parte variável também, mas geralmente é constante, e a terceira parte é os juros, são juros, e os juros sim, eles variam, por que eles variam? Porque eles são calculados em cima do valor devido, quanto menos você dever, menos você vai pagar de juros. Como exemplo, digamos que você financie 100 mil reais, beleza? Em 360 meses, isso quer dizer que, se eu pegar 100 mil reais, dividir por 360 meses, me dá uma amortização ao mês de 277 reais aproximadamente. Então entenda assim, que a cada mês, sempre que você pagar uma parcela do seu financiamento, você estará abatendo 277 reais da sua dívida. E só um detalhe, não estou considerando outras taxas do contrato, simplesmente para poder facilitar o seu entendimento. Então para explicar melhor, vamos lá para a tela do computador, o que eu tenho aqui? O saldo devedor, é quanto você está devendo para o banco, então 100 mil reais, prazo contratado, 360, 30 anos, certo? Os juros efetivos do financiamento, estou considerando 8,5% ao ano, que dá aproximadamente 0,68% ao mês, beleza? O que a gente tem aqui? Na tabela de financiamento, a primeira parcela vai ser de 959 reais, por quê? 277 da amortização, que a gente tinha citado, mais 682 reais de juros, da onde esse valor é o 0,68% do mês, sobre o quanto você está devendo, tá bom? Então essa aqui seria a sua primeira parcela. E aí muita gente fica naquela, nossa, estou pagando somente de juros, 682 reais na primeira parcela, eu preciso quitar isso o quanto antes. E aí que eu falo, calma, calma que a gente precisa ponderar e verificar se realmente é a melhor solução pra você. Antes da gente continuar, eu só queria derrubar alguns mitos. O primeiro é, se eu antecipar esse financiamento imobiliário, eu ganharei desconto, não ganhará desconto? Tem um dos vídeos que eu assisti, que a pessoa fala assim, com 1.100 reais, eu consegui abater 4 parcelas. E considerando que a minha parcela atual é de 950 reais, eu consegui abater 3.800 reais, quase 2.700 reais de desconto. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Vamos lá, vou voltar pra planilha. O que que acontece? Por que que com 1.100 reais você conseguiu abater 4 parcelas? O sistema saque, as parcelas, elas vêm reduzindo. Por quê? Você está devendo cada vez menos pro banco, proporcionalmente os seus juros serão menores também. Se nós pegarmos a última linha desse financiamento, a parcela seria de 279 reais. Você estaria pagando 1,89 de juros só. Quando você está antecipando as suas parcelas, você está pagando o quê? A amortização. Você está antecipando a amortização. Nesse cenário de 1.100 reais, logicamente você estaria antecipando 4 prestações, porque seriam 4 vezes de 277 reais. Você antecipou as últimas parcelas. Você deixou de pagar de juros somente 18 reais, tá bom? Então, assim, esqueça esse papo de, ah, estou antecipando 4 parcelas, eu economizei 2.700 reais. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Mas ainda há, sim, vantagens pra se antecipar. Só que a gente vai evoluindo no vídeo. O segundo ponto que leva muita gente a fazer a antecipação da amortização, ou seja, pagar antecipadamente o seu imóvel, é por querer deixar de pagar juros. Até aí, tudo bem. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Nesse mesmo cenário, que você financiou 100 mil reais em 360 meses, só de juros, você estaria pagando, vou fazer um somatório aqui, rapidinho, soma, 123 mil reais, só de juros. Se nós considerarmos também a amortização, quanto você realmente pagou, que são os 100 mil reais, você teria pago 223 mil reais. Ou seja, você financiou 100 mil, pagou 223. Então você pense, que tal a gente abater as nossas parcelas e deixarmos de pagar um caminhão de juros para o banco. É bom? É bom. Mas pode ser melhor. E aí eu te pergunto, e se ao invés de nós anteciparmos nossas parcelas, nós investimos esse valor de antecipação? Inclusive, teve um vídeo que o rapaz falou que não existiam investimentos no mercado financeiro simples que batessem os juros do financiamento. Balela! Existe sim, vou te mostrar. E é um investimento super simples e pode atender você. Então, de novo, balela, cuidado. Mas apesar disso, por que as pessoas ainda acreditam que antecipar o financiamento é sempre a melhor opção? Simples, porque as pessoas falam o que não conhecem. Falam simplesmente pela sua experiência e não analisam outras opções. Você pensa, é da cultura do brasileiro investir seu dinheiro? Não, não é. A cultura do brasileiro é malemar deixar o dinheiro parado na poupança ou no FGTS, que aí vamos convir que qualquer coisa é melhor do que deixar o dinheiro mofando nessas duas classes de ativos, digamos assim. Poupança não rende nada, FGTS também não. Então, aí nesse cenário, sim, antecipar seria muito mais vantajoso, mas existem opções melhores para provar o que eu estou falando. Eu vou comparar um dos cenários, acho que é mais comentados por aí, que é você pagar a sua parcela do financiamento e pagar mais uma no final e assim sucessivamente. Com isso, você estaria o quê? Pagando o seu financiamento pela metade do tempo. É bom? É bom, mas vamos ver se a gente tem opção. Voltando para a planilha, no mesmo cenário, estou considerando que você está antecipando R$277. Mais um detalhe, agora eu vou considerar que você fará essa antecipação recorrentemente. Todo mês, você vai pagar a sua prestação mais o valor da amortização. Seria algo como essa outra aba aqui. Então, você tem a parcela, você está fazendo a sua amortização de R$277. Você estaria pagando, nesse caso, R$1.200, mais ou menos, na primeira prestação. Isso para que você consiga quitar o seu imóvel na metade do tempo, beleza? Volto aqui, o que eu vou fazer? Aqui abaixo, na planilha, eu tenho antecipação recorrente. A planilha já calculou automaticamente para mim, tá? Ela está considerando que você estará antecipando esses R$277 mensalmente, que é a metade do valor financiado. Se você financiou R$100 mil, a gente antecipou, nesse tempo, R$50 mil. Ou seja, você antecipou 180 parcelas, pagou R$180. Mas olha só, o que eu quero te mostrar. Você pagou R$161 mil nesse cenário, beleza? Você teria pago, sem antecipar, R$223 mil. Ou seja, você economizou R$61 mil antecipando. É bom ou não é bom? Sim, é bom. Eu não estou dizendo que não seja bom, mas estou dizendo que existem cenários melhores. Vamos supor que, ao invés de você antecipar, você invista esse dinheiro da antecipação. Invista onde? Por exemplo, num título de renda fixa muito simples, um CDB que esteja rentabilizando hoje, que esteja sendo ofertado a uma taxa de 12,50% ao ano. É bom existir isso? Vou te mostrar daqui a pouco. Então, o que eu vou fazer aqui na planilha? Eu vou dizer que a rentabilidade esperada do capital, é o que nós conseguiremos rentabilizar ou investir, é de 12,50%, beleza? 12,50% ao ano. Alguns podem dizer, ah, mas existe imposto de renda. Tá bom, então vamos considerar com o imposto de renda. Então, o que eu vou fazer? 12,50% vezes 1 menos 15% do imposto de renda. Tá bom? Então, aqui a gente já tem a rentabilidade líquida de 10,63% ao ano. Vamos voltar, vou testar na tela aqui de novo. O que aconteceria se você pegasse esses seus R$277,00 por mês e investisse, por exemplo, num CDB que rentabilizasse isso? Você teria, ao final do mesmo período, uma rentabilidade, deixa eu voltar aqui, de R$66,00 mil. Lembra? No cenário da antecipação, você teria economizado R$61,00 mil. Aqui você teria R$66,00 mil investindo. Você ganharia R$5,00 mil. Ou você perderia R$5,00 mil se você fizesse antecipação. Você deixaria de ganhar. Então, nesse cenário, o que vale mais a pena? Antecipar ou investir? Há ainda quem duvide que realmente existam investimentos desse no mercado financeiro. Eu vou logar agora na Easy Invest. A Easy Invest é uma corretora de valores, tá? Uma das principais para a renda fixa. Ela tem muita oferta. Vou fazer renda fixa, CDB. Tá aqui, o primeiro da tela já. Um CDB do Banco Máxima rentabilizando 12,50% ao ano. Qual que é o investimento mínimo? R$100,00. Não estou indicando aquele CDB, mas é simplesmente para você ver que existe, sim, títulos simples, rentabilizando muito mais do que a sua taxa de financiamento, provavelmente. Já um ponto que eu acho que pode ficar de dúvida, as pessoas às vezes perguntam assim, mas esse título eu consigo investir todos os meses? Não, tá? Não. Mas todos os meses você consegue encontrar títulos rentabilizando muito bem como esse aqui. E ainda tem mais um detalhe. Vamos voltar lá para a tela do computador? Eu vou supor que a sua taxa de financiamento com o banco não seja de 8,5%. A gente sabe que os bancos estão ofertando financiamentos com umas taxas menores agora. Agora, eu vou supor que seja de 6% ao ano a sua taxa, tá bom? O que aconteceria no mesmo cenário de você estar investindo recorrentemente ao invés de estar abatendo recorrentemente? Nesse cenário, você estaria deixando de ganhar, no final do período, R$22,00 se você estivesse antecipando as suas parcelas. Por que disso? Porque o seu custo com o financiamento ficou menor, o banco está te cobrando menos. Quanto menor a taxa de juros, menos vale a pena você antecipar e mais vale a pena você investir. Então, de novo, gente, pondere. E aí eu te pergunto, será mesmo que vale a pena você antecipar? Segundo outros gurus, sim, vale sempre a pena você antecipar. Como eu te mostrei, nem sempre. Mas, existe sim alguns cenários onde valeria a pena você antecipar. O primeiro deles é o mais simples. É quando a taxa de juros do financiamento, ela é maior do que a taxa que você consegue rentabilizar o seu capital. É o cenário que eu dei da poupança. Se o seu dinheiro está na poupança rentabilizando hoje 1,40% ao ano, realmente vale a pena você tirar o dinheiro da poupança e abater a sua casa. Por quê? Porque a taxa de juros é maior que a sua taxa de rentabilidade. Agora, se você realmente quiser enriquecer, você tem opções melhores como as que eu passei agora há pouco. E a outra opção é a opção de vida. Ah, eu realmente quero antecipar, quero quitar meu imóvel, quero ter ele pago, não quero ter dívidas, quero me livrar do financiamento. Aí sim, aí é questão de vida, aí é opção de vida e aí não tem matemática nessa comparação. Tá bom? O que eu estou trazendo aqui são um viés de rentabilidade, um viés matemático. Se olhando pelo din-din, se vale a pena realmente antecipar ou se vale mais a pena você investir o seu capital. Então assim, gente, duvide de falsos gurus. Eu estou vendo muito vídeo das pessoas afirmando enfaticamente que não existem investimentos simples no mercado financeiro que rentabilizem mais do que a taxa de financiamento, balela, mentira. Como eu já mostrei aqui, outras pessoas que estão naquela mensagem de que ah, eu consegui abater quatro prestações, então eu consegui abater quase quatro mil reais no meu financiamento, mentira. Conforme a gente viu, você estará abatendo as últimas prestações, que são as de menores, são as com menores juros. Então assim, só aceite conselhos de quem chegou aonde você quer chegar. Conselho todo mundo dá, agora conselho que realmente vale a pena e que sirva para o seu cenário, aí são poucas as pessoas que lhe darão. E antes da gente fechar o vídeo, deixa eu mostrar rapidamente a planilha, de uma maneira bastante sucinta. O que acontece aqui nessa planilha, Boni? O que você pode fazer com ela? Essa aqui é a cara geral dela, tem outras duas abas, uma da tabela do financiamento, outra tabela do financiamento mais amortização que você pode estar realizando. Mas aqui em cima, o que você vai informar? O saldo devedor, quanto você deve para o banco, prazo contratado, se a prestação atual, caso você queira manipular a planilha, porque ela já mais ou menos calculará qual que é a sua prestação, se não bater, coloque a sua realidade. Os juros efetivos, o seu contrato de financiamento, se você deixar em branco, ela vai considerar o default, 8,5%. Rentabilidade esperada do capital, se você deixar em branco, ela também vai considerar 8,5%. Aqui é o quanto você consegue rentabilizar, você pode botar o da poupança, ou em 40 ao ano, que, claro, nesse cenário sempre vai valer a pena você antecipar. Tá bom? Aqui foi onde eu informei os 10,83 lá da Easy Invest. O que ela vai trazer aqui pra gente pra baixo? É antecipação única, você pode informar o valor que você quer fazer uma antecipação. Ah, eu quero antecipar 10 mil reais. Ele já vai te dizer quanto você está antecipando de parcelas, quantas parcelas ficam restantes, o saldo devedor, o valor da parcela, etc, etc, etc. A mesma coisa ele vai fazer recorrentemente, considerando que você vai fazer isso todo mês. E depois ele traz outros cenários. Ah, se eu for antecipar 2.500, se eu for antecipar 6.111, e assim sucessivamente. Mas o que interessa pra você é aqui, essa tabela, essa coluna resultado. Aqui ela vai dizer pra você se vale mais a pena você antecipar ou investir. Beleza? Baseado nos dados que você informar pra ela. Tem as considerações aqui, tem instruções, depois você dá uma olhada lá, tá bom? A planilha é gratuita, é só baixar. Então assim, você pode antecipar? Pode. Vale a pena antecipar? Vale. Mas existem opções melhores. Então, pondere. Não tem problema algum você antecipar, desde que você conheça as opções e faça a escolha de uma delas. Não fique enviasado somente numa informação. Pondere, tá bom? Sempre ponderar é o melhor caminho. Mas se você quiser amortizar, quiser abater, quiser antecipar as suas parcelas, baixe a planilha, coloque lá o quanto você quer antecipar, que a planilha já vai te dar uma noção de quantas parcelas você vai conseguir reduzir do seu financiamento. E detalhe, a amortização, esse processo de abatimento é muito simples, tá? Diretamente com o teu gerente de banco você consegue fazer esse abatimento. Você vai fazer um aporte no teu financiamento. Agora, eu sei que para clientes da caixa, existe um aplicativo, Caixa Habitação, se eu não estou enganado, que você consegue fazer essa amortização, esse abatimento online, diretamente pelo próprio aplicativo. Mas, de novo, gente, antes de sair abatendo, amortizando, veja o que é mais rentável para você. Muitas vezes, você pegar aquela sua amortização e investir te dará um retorno financeiro muito melhor lá no longo prazo. E se te interessou começar a investir e você não sabe como, eu vou deixar uma playlist aqui para você começar a investir do zero. E detalhe, não simplesmente só em renda fixa, você pode compor uma carteira que vai te rentabilizar muito mais do que aqueles 12% ao ano, tá bom? Também vou deixar um e-book aqui, depois vai lá, baixe para você saber como você começa a investir. Agora, eu queria deixar simplesmente uma frase do Robert Kiyosaki, que ele escreveu em seu livro, Pai Rico, Pai Pobre. Pessoas de mentalidade pobre vão comprar passivos que lhe deixarão mais pobres, por exemplo, a casa própria. Pessoas de mentalidade rica irão comprar ativos que lhe deixarão mais ricos, vão investir seu dinheiro, tá bom? Espero ter conseguido clarear na sua cabeça se vale ou se não vale a pena antecipar para o seu cenário, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!